Olha aí pessoal, uma estradinha para vender aí, ó, estradinha 2009 Deve ser completo esse carro, não tenho certeza absoluta Valor 31 mil reais aí, ó Tá aqui em Brasília, Distrito Federal, tá quebadinha a pintura aqui Cabine estendida, tem uns defeitinho na pintura que eu tô vendo aqui Ela deve ser 1.4 O proprietário dela saiu e não me deu as informações Então o outro rapaz aqui falou, ô Alexandre, filma aí, bota no seu canal Qualquer coisa você liga diretamente com ele e faz a informação Não falei diretamente com o dono, né, eu peguei esse carro com outro amigo dele aqui Pra vender, só que eu achei barato, tô filmando aí 31 mil reais, ela é 2009, né, tinha um preço bom, porque eu já vi desse carro aqui mais caro Os bancos dela, eu tô vendo aqui, tá tudo inteiro Então se você quiser comprar esse carro aqui, você me chama no zap O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal, achei ele aqui no Ferão de Automóvel 31 mil reais, tá um preço bom Eu acho que ela é completa 1.4, mas não tenho certeza absoluta Qualquer coisa, se você tiver interesse, eu ligo, vou pegar o telefone do dono E ligo pra ele, falo com ele diretamente, beleza? E você me liga no meu número que vai estar na sua tela aí Pessoal, ela é completa mesmo, viu pessoal, vi ali Ela é completinha, deve ser 1.4 esse carro, porque ela saiu muito 1.4 Tá, 31 mil reais, tá um preço bom Quem quiser, chama no zap aí, beleza? Olha aí pessoal, eu comprei também essa estrada, gabine dupla 2015 Motor 1.4, completa É um preço legal, hein? Isso aqui é a três portas Carrinho muito procurado, pessoal do Brasil inteiro me liga pra comprar as estradas aí Eu encontrei aqui, pessoal Quem quiser comprar, chama no zap, valor 62, tá? 62 é o valor dela Muito nova ela, viu? 1.4, completinha, né? De org Não tem defeito, hein? Algum arranhadinho, mínima coisa, né pessoal? Carro preto ainda Sempre tem, né? Algum arranhadinho, mas essa aqui Tá bem conservada, ó A tapeçaria dela aí, ó Tudo originalzinho Arroba 1, hein? Som original Muito boa, viu? Quem quiser comprar, chama nois do zap aí Peguei esse carro pra vender aqui, tá? 62 mil reais Ela é de uma loja de veículos E eu peguei ela pra vender Meu telefone vai estar na sua telinha aí Só você me ligar, falou? 62 é o valor Só chamar no zap Galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal Se junta a nossa família no YouTube aí O canal só tá crescendo Estamos chegando a 50 mil seguidores aí Com fé em Deus Vamos alcançar essa meta aí rapidinho Pessoal, estamos aqui com essa estrada 2020 1.4 Ela tem direção hidráulica E tem ar-condicionado Que está à venda O carro tá aqui no Ferão de Automóvel Em Brasília, Distrito Federal Peguei esse carro pra vender Quem quiser comprar, chama nois do zap aí 59 mil reais É o valor O carro tá querendo Vou filmar por dentro aqui pra vocês dão uma olhada Enfletinha Ela só tem direção hidráulica E ar-condicionado Não tem vidro elétrico, tá? Tão vendo aqui, ó Não tem vidro Mas ela é novinha 2020 Ela seria gigante aí, ó Seria era bem grandona Show de bola aí, pessoal Só estão aqui atrás Aqui não vou atrapalhar a conversa deles Quem quiser comprar Chama nois do zap O carro tá aqui no Ferão de Automóvel em Brasília 59 é o valor que estão querendo aí, tá? Ponto 4 Área de direção 2020 E vamos para outros carros, pessoal Fica com nós aí no vídeo Vai ter mais caminhonetes aí Vai ter mais carros Acompanha nosso trabalho Se inscreve no canal Deixa o like Ó, pessoal E tem essa daqui, ó Essa aqui só tem direção hidráulica, né? É parecida com a outra Ponto 4 Não tem ar-condicionado Esse aqui tá mais barato Esse aqui tá 54,900, tá? É da mesma loja Os carros que são de lojas de veículos O carro tem garantia Procedência 54,900, 2020 também Muito boa Só tem direção hidráulica Muito nova, viu? Muito Bizarada Essa estradinha aqui O preço dela tá muito bom 54,900, tá? Trancada aqui Deixa eu ver se a outra porta tá Dá uma olhada aí pra vocês verem Tudo selado Muito novo, viu? Selado Não tem som 54,900, 2020 Beleza? Gostou do carro? Chama no WhatsApp Meu telefone vai estar na sua telinha aí Qualquer carro que você quiser aqui em Brasília Eu consigo pra você Só se você me chamar Eu já mando pra você a filmagem na hora Manda o link da filmagem Olha aí, pessoal Encontrei essa pare e o Candy aqui Esse carro aqui é automática, né? Duológica 2010 Esse aqui é 2010 automática É um carro bom É lock Sistema lock de tração, né? Valor 30 mil reais aí, pessoal Tá um preço bom, viu? 30 mil reais, tá? Preço bem legal Papaz que tá lá dentro do carro Eu não vou filmar lá dentro Não vou atrapalhar Mas quem quiser comprar Eu faço um vídeo mais detalhadamente desse carro, tá? Ela vale mais 2010 automática 30 mil Se você quiser Chama no WhatsApp Meu telefone vai estar na sua telinha aí Falou? Esse aqui é a Deventure motor 1.8 Automática sistema lock Olha aí, pessoal Encontrei aqui uma caminhonetinha Corsa É difícil encontrar essas caminhonetinhas pra vender, pessoal Ela tem direção hidráulica A GL 1.6 Anda muito, hein? Anda pra caramba ela O valor dela É 24 mil reais O rapaz tá querendo nela É difícil encontrar Quem tem Não quer vender esses carrinhos Então Ele tá querendo 24 mil Peguei esse carro aí pra vender Quem quiser comprar É só me chamar no WhatsApp Tá? Meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí Tá? Eu tô aqui em Brasília, né? Distrito Federal Aqui no Feirão de Automóvel É o lugar que eu faço as filmagens sempre aí Alô? Só me ligar Meu telefone vai estar na sua telinha aí Olha aí, pessoal Encontramos aqui uma Hilux SRV 2014-2015 Caminhonete muito nova, hein? Ela tá com quantos mil rodados, você falou? Ela tá com 161 mil quilômetros rodados O motor dela é 3.0 Impecável a caminhonete Olha, muito boa mesmo Quatro pneus novos Roda aro 16 Sem defeito, sem detalhe SRV Vamos ver se tá aberto aqui Olha, tem um proprietor de caçamba Olha aí, pessoal Muito nova, hein? Ó Protetor de caçamba Ela tem uma borracha aqui também, ó Pra não arranhar o protetor Zerada, viu? Estado de zero, ó Nunca foi batida Capota marítima As lanternas dela Tudo original Tudo limpinha Não vi defeito na caminhonete Não vi detalhe, ó Tem um ferro aí E o preço dela Dá um preço muito bom, viu, pessoal? Já vi o banco dela Já vi que tem um defeitinho aqui Que é difícil não rasgar Aqui nesse lugar Que sobe e desce, né? Aí faz esse desgaste aí 161 mil quilômetros Automática Banco de couro É top Essa é a última Hilux Que tem desse modelo aqui, pessoal Tá? Essa caminhonete aqui Eu vou falar pra você É muito boa Uma das melhores Hilux que tem É essa Hilux aqui, ó Valor dela 161, tá? 161 mil reais Ela é 2014, 2015 Mas é estado de zero Caminhonete sem defeito Só o defeitinho do banco ali só Nada mais Aquilo ali troca Só aquela faixinha do banco dela E aí, beleza Muito novo, pessoal Gostei da caminhonete aqui Pra mim as caminhonetes aqui É nota 10 Aquele banco ali não conta Porque ele arruma rapidinho 161 é o valor Me liga Meu telefone vai estar na sua tela O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Mais uma promoção A venda aqui em Brasília No freirão de automóvel Alexandre os carros na área Mas vocês estão tudo beleza Deixa o like Se inscreva no canal E aí, pessoal Dá uma forcinha pra nós Chegar a 50 mil seguidores Apensoados Pessoal, estamos aqui Com esse Corsa 2012 Esse aqui é um Corsa Classic Carrinho completo Menos ar-condicionado, pessoal Não tem ar-condicionado Mas é um carrinho muito novo, tá Vai levar o IPVA pago Tudo certinho O carro tem manual Tem cópia de chaves Paralzinho de bilha Os pneus dele aqui Vamos falar pra vocês aí Que tá 80%, 70% Bom Carrinho bem arrumadinho Porta Mala desse carro É bem grande Carro bem espaçoso Carro só de Brasília Foi tirado aqui em Brasília Só não tem ar-condicionado Para 2012 Não tem defeito na pintura A pintura dele tá impecável Aí que eu tô vendo Não tem detalhes nenhum Vamos filmar a interna dele Pra vocês dão uma olhada Por isso Deve ter um preço muito bom Já já eu falo o preço Pra vocês aí Vou abrir aqui a porta dele Pra vocês dão uma olhadinha Os bancos dele Tudo bonito Banco bem conservado Ele tá com 128 mil quilômetros rodados Tem manual Tem manual Nota fiscal Vai levar IPV Apago, né Hidro elétrico Tem direção hidráulica Não tem? Só não tem Ar-condicionado Entendeu? É um carinho muito bem conservado O porta-malas desse carro É bem grande O espaço dele Que é muito bom Esses carros da Chevrolet São carros muito bons, né Desde a época do Opala Lembra? Opala C10 Veraneiro É Chevrolet Quem conhece Chevrolet Sabe o que é A marca desses carros O valor dele, pessoal R$ 25,900 Tá um preço muito bom Você vai levar o IPV a pago Esse carrinho aqui Ele vale uma média de R$ 28,000 Até R$ 29,000 O rapaz tá vendendo por R$ 25,900 Tá um preço muito bom Viu? Isso aqui é oportunidade, hein Quem quiser comprar Chama na NewsApp Eu sou corretor de veículos Alexandre dos Carros E vou estar junto com vocês Na hora da venda, hein Você for de folha Não tem problema Eu posso seguir a negociação Do começo ao fim Manda um sinalzinho Um dinheirinho Na conta do dono do carro Você pega seu ônibus Vem pra cá Termina de fazer o pagamento Passa a documentação pra você Beleza? É assim que nós trabalhamos E vou estar junto com vocês O tempo todo Deixa o like Se inscreva no canal, galera Não esquece Olha aí, pessoal Estamos com esse palio aqui também 2014, 2015 Tem vidro, trava e alarme Esse carro não tem ar-condicionado E também não tem direção hidráulica Tá? Carrinho 4 porta Vito, trava e alarme Os pneus estão novos O IPVA ainda está em aberto O rapaz não pagou ainda o IPVA Aí tem que ver como é que vai fazer Ele está fazendo um preço bom aqui Sobre o IPVA Tem que conversar com ele Pra ver como é que vai fazer Se vai pagar Ou a pessoa que vai comprar Que vai pagar Porque esse carro aqui Ele vale uma média De 33, 34 mil E ele está fazendo ele Por 31,900 Entendeu? 31,900 O carrinho é bem novinho Bem conservado Vamos filmar a interna dele aqui Pra nos dar uma olhada Está vendendo mais barato Entendeu, pessoal? Então é complicado O cara pagar Até o IPVA, né? Geralmente quem compra Os carros agora Estão pagando os IPVA Porque a pessoa vai usar o carro Fica com o IPVA Há bastante tempo Aí, um ano, né? Aí, ó Não, o carro é novinho, viu? Muito bom mesmo Bem conservado mesmo O carro está aqui em Brasília Distrito General Aqui no Feirão Valor 31,900 Quem quiser Só chamar nós no zap aí Beleza? O carro está aqui No Feirão de Automóvel aí, ó É o lugar que a gente faz As filmagens sempre aí Beleza? Só me ligar Meu telefone vai estar Na sua tela aí Sou corretor E sigo a negociação Do começo ao fim Tá? Ele vale até 34 mil Rapaz Está querendo 31,900 Falou? Chama nós no zap aí Deixa o like Se inscreva no canal, galera E aí 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 E aí